Você sabia que as fraudes financeiras cresceram mais de 70% nos últimos anos? Mas afinal, por que elas estão aumentando tanto? E quais são os principais tipos de fraudes? Vamos entender tudo isso? Então fique por aqui, porque o Propag vai te explicar agora. As fraudes financeiras se tornaram um problema mundial. Não, não é só aqui no Brasil que temos golpes como os do WhatsApp. E por conta disso, hoje já são aplicados bilhões de dólares por ano no combate a cyberataques e no cumprimento de leis antifraude. E esse investimento acontece sobretudo em empresas do setor financeiro. Mas ainda assim, apenas 1% do fluxo mundial de dinheiro ilícito consegue ser interrompido e recuperado. Então, ainda temos uma grande caminhada pela frente. Vamos entender primeiro o porquê desse aumento das fraudes? É fácil observar que houve um crescimento do processo de digitalização do sistema financeiro nos últimos anos. Sobretudo após a pandemia. Tanto que hoje já está inserido no dia a dia de grande parte da população. Você com certeza já fez alguma compra pela internet. Ou já fez pagamentos de forma digital, como o Pix, por exemplo. E também acessa seu banco através de aplicativos ou internet banking, certo? E com esse crescimento, cria-se um terreno fértil para fraudes financeiras. Isso porque, à medida que o volume de transações se torna gigantesco nas plataformas de serviços financeiros online, o setor se torna cada vez mais um alvo atraente para cybercriminosos. O que gera um aumento das fraudes. Nos últimos anos, os principais alvos das fraudes em pagamentos foram as carteiras digitais, que tiveram um aumento de 200% só em 2021. E, na sequência, os provedores de serviços de pagamentos. As exchanges de criptomoedas também têm sido alvos cada vez mais crescentes. Um dos tipos de fraudes que vem aumentando são as de identidade, que só em 2022 chegou a representar mais da metade da atividade fraudulenta em todo o mundo. Então, vamos aproveitar e entender mais os principais tipos de fraude? Quando se fala de golpes cibernéticos, a primeira coisa que pode vir em mente são as ameaças ao próprio sistema. Ou seja, das tentativas de cybercriminosos de invadir ou roubar senhas e dados acessando as redes, certo? Mas, infelizmente, não são apenas essas as brechas virtuais da infraestrutura que acarretam um cyberataque, seja para uma empresa ou para uma pessoa. Muitas vezes, ao invés de atacar seus aparelhos, os cybercriminosos atacam você. Como assim? Para você entender como isso funciona, eu preciso te explicar o que é engenharia social. A engenharia social é a junção de técnicas que têm como objetivo manipular pessoas para que revelem dados pessoais, corporativos ou até facilitem o comprometimento de sistemas de informação. Geralmente, os golpistas se valem de métodos psicológicos de persuasão e convencimento, usando a tecnologia ou por meio de ligações, para enganar e influenciar pessoas a fim de obter o que desejam. A engenharia social normalmente atinge pessoas que estejam desatentas por um momento ou que não tenham experiência suficiente com a internet. E isso pode acontecer com qualquer um, inclusive com você ou até comigo. Como consequência, as vítimas podem não somente ter seus computadores infectados por vírus, como também podem ter informações pessoais ou corporativas roubadas. E esses dados são utilizados para aplicar golpes, sobretudo os financeiros. Assim, muitos dos tipos de fraude que vamos explicar aqui são exemplos de engenharia social. Agora que você já está familiarizado com esse termo, vamos mostrar alguns exemplos das fraudes mais comuns. O primeiro é o furto de identidade. Como falei, essa aqui é quase a queridinha dos cibercriminosos e vem sendo uma das maiores preocupações nos últimos anos. É quando uma pessoa tenta se passar por outra, atribuindo-se uma falsa identidade, com o objetivo de obter vantagens indevidas. Na internet, isso pode acontecer, por exemplo, quando alguém cria um perfil em seu nome, em uma rede social, ou acessa sua conta de e-mail, enviando mensagens e se passando por você. E por que alguém pode querer furtar a sua identidade? Esses golpistas podem fazer isso para tentar se passar por você e convencer outras pessoas a caírem em uma fraude. Você já até sabe do exemplo clássico que é o golpe do WhatsApp, onde o fraudador pede dinheiro para os contatos se passando por outra pessoa. Outro exemplo é o golpista usar a sua identidade para tentar acessar os seus dados e aplicar a fraude, como roubar senhas de banco. O segundo é o phishing. Esse aqui é o tipo mais comum de engenharia social. O fraudador tenta obter os dados pessoais e financeiros, utilizando mensagens eletrônicas falsas, como iscas. Vamos entender como fazem isso? Eles tentam entrar em contato, pode ser através de um e-mail, um site falso, ligações ou mensagens no WhatsApp se identificando como funcionário do banco, por exemplo. E aí falam com a vítima que é necessário atualizar algum cadastro ou preencher algum formulário fornecendo suas informações. Ou podem também direcionar a pessoa para uma página falsa, semelhante ao site que você realmente quer acessar. Como você acredita ser o site que deseja, acaba confiando e entregando os dados que eles solicitam. Mas também tem um tipo bem específico de phishing, que é o farming, onde você é afetado mesmo sem compartilhar os dados. Isso porque o farming envolve a redireção da navegação para sites falsos por meio de alterações de serviço de DNS, que é o sistema hierárquico de nomes do domínio. Traduzindo o TecniCase, você clica em um link que o fraudador te enviou e isso instala uma espécie de vírus que permite que o fraudador manipule seu aparelho eletrônico. Então, diferente da engenharia social, aqui é como se o cyberataque acontecesse de uma forma que bagunça seu navegador. Aí quando você tenta acessar um site verdadeiro, você acaba sendo redirecionado para o site falso. Isso ocorre porque o servidor de DNS do seu provedor pode estar comprometido pela ação de códigos maliciosos que foram projetados para causar essa confusão no seu DNS. Além do farming, também existe o smishing, que é outra forma de phishing, só que dessa vez por meio de mensagens de texto ou SMS. Esses ataques pedem uma ação imediata da vítima, incluindo links maliciosos para clicar ou um número de telefone para fazer contato. Vamos entender agora o que é a fraude de antecipação de recursos. Ela é mais comum em outros países e é quando o golpista induz uma pessoa a fornecer dados confidenciais ou a realizar um pagamento adiantado de alguma compra futura, que na realidade não existe. Geralmente acontece através de mensagens enviadas por e-mail ou através de sites falsos. Por exemplo, sites de doações, e-mails de financiamento ou ofertas de emprego em que a pessoa entrega seus dados ou realiza alguma transferência, mas que na realidade não passa de um golpe. Esse tipo de golpe, inclusive, é muito forte na Nigéria e ficou conhecido como golpe da Nigéria. O esquema consiste no criminoso convencer a vítima que ele terá algum benefício, que pode ser tanto emocional como financeiro, e que para isso só faltam alguns pagamentos. Um exemplo bem conhecido é quando o golpe é dado a partir de uma relação amorosa à distância. O criminoso diz precisar de certa quantia para ir ao país da vítima para que eles possam se ver, mas aparece algum problema ou outro, e é necessário mais dinheiro para que ele possa conseguir realizar a viagem. Com isso, o criminoso sai com valores ainda maiores do que no início do golpe. Nossa, são muitas tentativas de fraude. E você pensa que acabou? Não mesmo. Cada vez mais novas formas de golpe vêm sendo aplicadas, principalmente as que envolvem engenharia social. E por isso, esse problema mundial precisa de cada vez mais atenção. Aqui, eu só consegui te contar quais são os principais, mas a grande maioria dos outros são desdobramentos deles. Mas Gabriel, como que eu faço para me proteger? Calma que a gente explica, mas no próximo episódio. Até porque esse vídeo já está ficando enorme, né? Então, se quiser saber como se prevenir de tais ameaças, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar a gente. Eu fico por aqui e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!